O médico veterinário Daniel Zacariasago é especialista em reprodução. Neste mês de abril, ele escreveu um artigo especial para a revista Rossi falando sobre inseminação artificial. Mas hoje nós vamos falar sobre um outro assunto. Vamos falar sobre cuidados com a gestação do animal. Doutor, bom dia. Quais os cuidados que as pessoas devem ter com a gestação das éguas? A princípio, é importante um manejo nutricional adequado, uma pastagem adequada. As éguas devem ser devidamente imunizadas. O que as pessoas têm que tomar cuidado, que eu tenho visto com frequência, dependendo da região, são ratos que têm causado muita leptospirose. Aqui na nossa região, na parte de São Paulo, a leptospirose é uma doença que acaba levando ao aborto. Então é muito importante que seja feita essa imunização para a leptospirose. E também existem outras imunizações que são feitas com vacinas para herpes vírus. Existem vacinas já no comércio que pegam, que generalizam todas essas doenças. Tem vacinas que são facilmente adquiridas em qualquer casa agropecuária. É muito importante isso. Não só essa parte de imunização. É importante que essas éguas estejam sempre em repouso. Evitar o uso excessivo dessas éguas, principalmente se forem éguas de trabalho. Principalmente a partir dos 5, 6 meses, é importante que essas éguas estejam tranquilas. Porque as éguas, diferente de outros animais, por qualquer motivo elas podem abortar um estresse, qualquer motivo mesmo. É um animal muito frágil, apesar do tamanho. Agora, doutor, nós estamos praticamente no último terço da gestação. É um período mais delicado para o animal? É um período mais delicado. É importante as pessoas sempre estarem complementando, suplementando esses animais com preparados que também comerciais, sal mineral. É importante salientar para os criadores, os criadores mais da região do interior, que a gente fala sal mineral. O sal tem que ser mineral, não só o sal. Muitas vezes as pessoas vão nas casas agropecuárias e compram sal, cloreto de sódio. O cavalo adora, mas o cloreto de sódio é só um adicional que vai dar aquele gosto, aquele sabor para ele lamber o mineral. E o mineral é muito importante, tanto a parte de cálcio, de fósforo, magnésio, toda essa parte, para que seja essa gestação, uma gestação que o potro nasça com saúde. Com relação ao nascimento, quais os cuidados que as pessoas devem ter com o nascimento dos potros? É importante que essas éguas fiquem em piquetes. Eu, particularmente, não aconselho que essas éguas vão parir dentro de baias. Muitas pessoas, às vezes, acham que vai chover, vai garoar, está frio. Alguns potros nascem já agora no inverno. Não tem problema. O cavalo é um animal que foi feito para viver no frio também, nas situações mais adversas. Então, é importante tirar essas éguas, colocar em um piquete, de preferência isolada de outros animais, a não ser que sejam animais que ela já tenha esse convívio, que sejam animais mais dóceis, porque os potrinhos, a hora que eles nascem, eles são meio bobinhos, eles podem querer em mamar em outra égua. Então, e por que eu falo nascer no piquete? Por que não dentro da baia? Existem éguas que não estão acostumadas a parir. Tem éguas que são primíparas, éguas de primeira cria, né? E muitas vezes elas podem parir com a traseira virada para a parede, né? Podem pressionar esses potros, esses potros podem sofrer alguma lesão, né? Doutor, esse é um período também que o pessoal já começa a se preparar para antecipar a época de monta, né? Como é que é esse processo? Justamente. Agora, no mês de maio, nós estamos em muitas áreas colocando a antecipação, a temporada, que é com a iluminação artificial, né? A égua, ela entra no cio nos meses de primavera e verão, né? E isso é natureza, são os dias que são mais longos, e o cérebro da égua interpreta isso, as glândulas liberam hormônios e são os dias longos que fazem as éguas entrarem no cio. Nesse período de inverno, aqui pelo menos na região de São Paulo, e quanto mais para o cio vai ficando, as éguas entram no cio até abril, mais ou menos, e depois elas entram em anés, período que elas não entram mais no cio. Então, com a iluminação artificial em maio, nós antecipamos essa temporada para julho. Geralmente, a antecipação é feita 60 dias antes do dia mais curto do ano, que ocorre em junho, na terceira semana de junho, é o dia mais curto. Então, 60 dias antes, já inicia o processo, as éguas são colocadas em baias com iluminação forte, e até às 10 horas da noite já é o recomendado, e até julho essas éguas devem estar iniciando, algum cio, até agosto essas éguas já podem estar sendo inseminadas, e para o ano seguinte, então, esses potos vão nascer em julho, vão nascer dentro da temporada nossa.